Tem coisa pior aí pro motorista do que não ter visão quando vai fazer o cruzamento de uma via? Os motoristas de Rio Preto sabem muito bem o que é isso, muito bem do que eu tô falando, né? Muitas ruas estão assim, seja por conta de uma árvore ali em algum local proibido, ou então de algum outro obstáculo, como uma caçamba, por exemplo. É um risco danado, viu? Pra quem precisa enfrentar todo santo dia o trânsito das grandes cidades. Você sabe o que é um ponto cego? Sabe aquele cruzamento que para atravessar você precisa avançar o pare para ver se tem algum veículo vindo, porque você não tem visão nenhuma? Pois é, esses locais são chamados de pontos cegos. E o que dificulta ainda mais a vida do motorista são os carros estacionados em cima da faixa do pare ou nas faixas amarelas. Eles acabam impedindo a visão de quem está tentando cruzar a rua. É quase impossível e muito perigoso passar por alguns cruzamentos em Rio Preto. Neste aqui, na Rua Marechal, com a Machado de Assis, no bairro Santa Cruz, o motorista parou na faixa amarela, bem próximo à esquina, e os carros praticamente precisam ir até quase o meio da rua para enxergar os veículos. Em poucos minutos, foi possível ver a dificuldade dos motoristas. Segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública, Rio Preto é campeã isolada em acidentes de trânsito com 2.327 pessoas feridas nas ruas e avenidas da cidade no ano passado. Para se ter uma ideia, Ribeirão Preto registrou 2.366 vítimas de trânsito no ano passado. No entanto, o município tem 682 mil habitantes, o que resulta em uma taxa de 346,76 feridos por cada 100 mil habitantes. Já em Rio Preto, essa taxa sobe para 516,35 acidentados para cada 100 mil habitantes, 49% a mais. Números que refletem diretamente na vida da população, como o Eduardo, que já sofreu dois acidentes em pontos cegos da cidade. Um, eu estava de moto, né, e parado exatamente no pare, uma mulher saiu e dobrou à esquerda, só que ela não me viu. Ela disse que o ponto cego do veículo não deixou ver a minha moto. O outro foi de carro, né, que eu estava transitando pela Fritz Jacó, e descendo ali do aeroporto, a menina cruzou o pare e não viu o meu carro. Eu consegui tirar a frente do veículo, mas ela bateu atrás, aí eu perdi totalmente o controle do veículo e acabei derrubando duas árvores. A Secretaria de Trânsito de Rio Preto afirma que já conhece esses pontos e que ações para tentar amenizar o problema são feitas. Nós estamos monitorando, verificando o que fazer, se é aumentando o espaço sem estacionamento, que a lei determina cinco metros da esquina. Nós podemos estar aumentando de cinco, seis, oito, dez, dependendo do local, ou às vezes a gente faz a inversão do pare, muda o pare de local justamente para melhorar a visibilidade. Então são detalhes que no dia a dia a gente vem interagindo com os acontecimentos, com as reclamações, com os acidentes, para melhorar e dar mais segurança à via. Para os motoristas que insistem em parar nas esquinas, vale ressaltar que o carro pode ser multado e quem fica com a ponta do veículo na rua preferencial também pode ser multado. Se é proibido, não pode estacionar. Aí essas pessoas estarão sujeitas a serem autuadas. E aquela velha massa, a gente mostrou que a gravação foi feita num dia que estava chuvoso em Rio Preto. Nesses dias aí a situação fica ainda pior, porque o asfalto está úmido. Se a pessoa vem e coloca ali o bico porque tem algum carro parado ou então por conta de alguma árvore, algum outro obstáculo, se a outra pessoa precisa frear, muitas vezes não consegue frear a tempo por conta do asfalto molhado.